Até hoje alguém pergunta por aí Como foi que eu consegui chegar até aqui Quando tudo era contrário Era tudo inexistente para mim Só sei dizer que vivo debaixo de milagres Minha fé foi aumentada no Senhor Ele olhou e me viu no lugar da humildade E sentou a mão e não me desprezou Debaixo de milagres é o melhor lugar Quando Deus sabeu o Seu agir Eu posso contemplar Debaixo de milagres Continuarei O que Deus sonhou pra mim Abraçarei Quem por Deus é escolhido Pode descansar Nas promessas de vitórias Que vão se realizar Mesmo que acham duvidosos Todos eles vão te ver Que Deus vai te honrar Só sei dizer que vivo debaixo de milagres Minha fé foi aumentada no Senhor Ele olhou Ele olhou e me viu no lugar da humildade E sentou a mão e não me desprezou Debaixo de milagres é o melhor lugar Tudo Deus sabeu Tudo Deus sabeu o Seu agir Eu posso contemplar Debaixo de milagres Continuarei O que Deus sonhou pra mim Abraçarei Debaixo de milagres Debaixo de milagres É o melhor lugar Tudo Deus sabeu o Seu agir Tudo Deus sabeu o Seu agir Eu posso contemplar Debaixo de milagres Debaixo de milagres Debaixo de milagres O que Deus sonhou pra mim Abraçarei O que Deus sonhou pra mim Abraçarei O que Deus sonhou pra mim O que Deus sonhou pra mim Obrigado.